Vou dar início a essa segunda parte do nosso seminário, dividida em dois painéis. O primeiro deles com a Tamara Tarassiuk, nascida na Venezuela, radicada na Argentina, tem uma longa trajetória na área dos direitos humanos, é pesquisadora sênior da Human Rights Watch. A Human Rights Watch, que está aqui representada pela Maria Laura, que é a dirigente máxima e absoluta da Human Rights Watch aqui no Brasil, grande amiga da casa e grande colaboradora nossa. Então, Tamara, a palavra é sua. Esse painel nosso tem 45 minutos e depois nós encerramos com o presidente e com o embaixador Tarassiuk Costa. Eu dia a dia vejo morir a gente. Não há crise humanitária, não há. O afirmo com total responsabilidade. Não há. Nós temos problemas aqui, mas isso não é para nada uma crise humanitária. Em nossa própria cara, eles são capazes de dizer que aqui não está acontecendo nada e que não estamos em crise. Mas é totalmente falso. Porque enquanto eles se mantêm em uma posição de negá-lo todo, muita gente está morrendo, muita gente está padecendo. Em atualidade, os hospitales em toda a Venezuela se quedaram sem medicamentos ou insumos básicos. Além disso, por a grave escasez de alimentos e outros artículos básicos, para muitos é extremadamente difícil, incluso, alimentar a suas famílias. As pessoas devem esperar fazendo fila durante horas para comprar artículos básicos como arroz, harina, azúcar e papel higiênico. Mas muitas se vão com as mãos vazias, debido a que a mercadoria se acaba rapidamente. Às vezes, três dias ou na mesma semana, fazendo cola, dormindo na rua, dormindo na acera, para ter um número e esse outro dia poder ir a comprar. Com essas 14 horas que eu tenho aqui de trasnoche, a lo mejor me llevo dois quilos de harina para a minha família. O governo diz que aqui não há crise, que aqui não passa nada. Ah, guara, que se venga a fazer cola e o governo a ver se é verdade. Muitos venezolanos dependen de artículos com precios controlados por o governo, porque não lhes alcanza o dinheiro para comprar alimentos sem precios regulados ou no mercado negro. Por família, onde você tem quatro membros de família, você tem direito a comprar uma bolsa de produtos regulados. Mas, por favor, a bolsa de produtos regulados, uma leite, duas pastas, três harinas, uma leite condensada para um mês. Agora, esta situação da comida é a primeira vez que passa. Antes que se comiam por comer os plátanos, agora nem os plátanos se podem comer, de lo caro que está. Não temos nem para o almoço nem para os meninos. E, bom, tem que sobreviver. E ensinarles a eles, dizer, não há, esperense, amanhã, passado. E isso a mim me dá dolor. Porque eu não importa, já estou passando. Mas esses meninos que estão começando a viver... A situação humanitária se ha deteriorado notablemente nos últimos dois anos. Em 2016, a taxa de mortalidade infantil foi um 45% mais alta que em 2013. Em 2016, a mortalidade materna foi um 79% mais alta que em 2009. O 76% dos hospitais informaram escascez ou desabastecimento de medicamentos básicos, muitos deles classificados como medicamentos esenciales por a Organização Mundial da Saúde. A gente, o povo, tem que estar comprando a maioria dos insumos. Porque temos um déficit de aproximadamente 90% dos insumos médicos quirúrgicos em nosso hospital. É muito triste. Llega a paciente, a sala de admissão, E aí tem que dar uma lista com gelcos, com soluções, com compresas, com antibióticos, com analgésicos, com os paixões desecháveis do bebê, com as toalhas clínicas, com sábanas, com o mais mínimo, porque o único que lhe presta a instituição de saúde é a cama, o colchão, e a presença do corpo médico e do corpo de enfermeria. O resto, tudo tem que levar. Pacientes com condições agudas e crónicas, como cáncer, alta presión arterial, diabetes e epilepsia, a menudo não conseguem os medicamentos que necessitam. A Federação Farmacêutica de Venezuela calcula que o 85% dos medicamentos não conseguem conseguirse em farmacias. E, no mercado negro, os poucos medicamentos que se conseguem têm um custo altíssimo e nenhuma garantia de qualidade. No início era normal. Íbamos a las farmacias e, através dos laboratórios, inclusive, conseguimos muita ajuda. Pero, como te digo, já há quase dois anos, temos que fazer um recorrido, um tour, por muitas farmacias, para poder conseguir consumir a insulina, as cintas reactivas. E, bueno, já desde hace um ano para cá, temos que recurrir a cadenas por meio do WhatsApp ou as redes sociais, por Twitter ou por Instagram, para poder conseguir todo o tratamento. Quedam várias farmacias cerca e, por menos, quatro ou cinco vezes a semana vou a farmacias diferentes a ver. Pero a mesma gente me diz, não, nada que chega, nada que chega, nada que chega. En este hospital psiquiátrico, os doctores nos dijeron que não tinham outra alternativa que encerrar a os pacientes, por falta de disponibilidade de tratamentos. O primeiro paciente que tivemos a perdida porque não tivemos oxígeno. E doloroso é ver ao paciente morir e sabendo o que deve fazer e não o faz porque na sala de observação não temos com nada. O governo respondeu com repressão e perseguição contra quem se atreve a falar do que acontece. O informe era basicamente a área quirúrgica e isso foi entregado aos organismos públicos que se encargan de vigilar e garantizar o direito constitucional a saúde. Esse foi o canal que eu segui como jefe de serviço. A resposta foi a minha instituição. Human Rights Watch documentou decenas de casos nos quais venezolanos que criticaram públicamente a resposta do governo contra a crise humanitária afirmaram haver sufrido violência ou intimidação por parte de agentes estatais. Em esse momento da manifestação estamos manifestando por comida, luz, água, por tudo que necessitamos aqui. Qual foi a resposta? Foi policia disparando, agarrando, nos diziam que houve um policia que foi o que me golpeou a mim dizendo que agarram a todas essas malditas perras acidosas e as montan que nos vamos a llevar. Quando vou chegando me tínen al ninho no piso e a minha esposa dándole golpe e a várias pessoas ali e também para dentro dessa patrulla e 45 dias presos. Eu não posso estar em uma cola para poder ter que seja um meio quilo de café ou uma harina porque se a mim de casualidade se forma outra trifurca aí e a mim me agarram aí então se é verdade que me van a aplicar uma pior. Entende? Em maio de 2016 o secretário-general da Organização dos Estados americanos Luís Almagro apresentou um informe exhaustivo sobre a crise humanitária e os abusos em Venezuela. Instou aos Estados membros da OEA a avaliar se a Venezuela cumpre seus compromisos democráticos e direitos humanos estabelecidos na Carta Democrática Interamericana. A Carta Democrática a podem fazer assim olha pônera num tubo bem fino e dar-lhe melhor uso senhor Almagro metase sua Carta Democrática por onde lhe quepa a Venezuela se respeita e a Venezuela nadie lhe vai aplicar nenhuma Carta de gente que reviertan a escasez de medicinas e alimentos no país e deixe de reprimir a seus críticos já não há mais tempo que perder. Obrigada. Eu sou venezolana criada na Argentina mas vou tentar falar português e não na oportunidade. é um grande prazer estar aqui e ter a possibilidade de falar sobre a Venezuela aqui no Brasil. Faz oito anos que eu venho cobrindo a Venezuela para a Human Rights Watch e eu vi o país mergulhar numa crise humanitária e de direitos humanos que não tem precedentes. vocês escutaram antes sobre a repressão nas ruas acabaram de ver com seus próprios olhos acabaram de ver com seus próprios olhos os relatos da Gladys Maria del Pilar pessoas falando sobre as dificuldades de obter medicamentos e alimentos e esses depoimentos são somente a ponta do iceberg. Hoje na Venezuela há milhares de venezuelanos que não conseguem garantir as suas famílias uma alimentação adequada o acesso a serviços de saúde mínimos e essenciais. Em todos os hospitais venezuelanos que eu visitei não havia medicamentos básicos como antibióticos ou analgésicos ou uma rede de médicos que trabalha em todo o país que vem documentando o aumento da falta de medicamentos básicos. Em 2014 55% estavam em falta. Esse número saltou para 67% em 2015 para 76% em 2016 e os primeiros meses deste ano foi de 78%. Na Venezuela eu também entrevistei a muitas pessoas com doenças crônicas como falava o vídeo com câncer hipertensão diabetes pacientes transplantados. Todos eles enfrentam dificuldades enormes para obter e encontrar os medicamentos essenciais para os seus tratamentos. Os hospitais públicos não têm materiais como gás, álcool médico, seringas, luvas. Muitas vezes faltam produtos de limpeza, os produtos mais simples que geram infecções que poderiam ser evitadas. Para lidar com essa grave situação de escassez, os médicos pedem para os pacientes que trouxam, que comprem os medicamentos como dinheiro de seu próprio bolso. E como vocês viram no vídeo, eles vão de farmácia em farmácia, procuram nas redes sociais, procuram na internet, procuram no mercado negro, onde muitas vezes não têm nenhuma garantia de qualidade dos produtos e geralmente voltam de mãos vacias ou somente com alguns dos produtos que eles precisam. Os problemas não se restringem somente aos medicamentos. Cada vez é mais difícil garantir uma alimentação adequada. É verdade que alguns vegetais, frutas, carnes, peixes estão disponíveis nos mercados. você pode ver até produtos de luxo como aceites ou vinhos importados. Mas a maioria dos venezuelanos simplesmente não tem dinheiro suficiente para comprar isso. A realidade na Venezuela é que os que têm menos são os que mais sofrem, porque eles são os que precisam controlar os produtos que têm preços controlados pelo governo. os alimentos e os outros produtos básicos como fraldas, papel higiênico, frequentemente saem de estoque, são difíceis de achar ou não estão disponíveis. Em abril do ano passado, o governo criou os CLAPs, que são os comitês locais de abastecimento e produção. estes só comitês controlados por apoiadores do governo que distribuem sacolas com produtos com preços controlados do governo. Mas só os apoiadores do governo têm acesso a essas sacolas quando elas estão disponíveis. A situação na Venezuela neste tempo só vem piorando. Vocês não precisam confiar na minha palavra e não precisam confiar na Human Rights Watch. Eu gostaria de compartilhar com vocês alguns dados oficiais. Os dados do vídeo, os números são um pouco diferentes porque o vídeo tem os dados do primeiro semestre do ano passado. Os dados fornecidos pela Ministra de Saúde da Venezuela ao começo deste ano, sobre todo o ano 2016, são que a mortalidade materna no país neste ano aumentou uns 65%. A mortalidade infantil subiu 30% e o número de casos de malária aumentou 76%. A Ministra de Saúde que publicou os dados este ano depois de um longo silêncio oficial foi rapidamente dimitida. A Caritas Venezuela, estes são os dados mais recentes da Caritas, que são os mesmos dados utilizados pelo vídeo da BBC ao começo, lançou um relatório que fala sobre o aumento da desnutrição infantil no país. O relatório da Caritas está baseado em uma investigação, uma pesquisa neste ano com crianças que têm menos de 5 anos em Caracas e em 3 estados. O documento concluiu que mais de 30% das crianças manifestavam sintomas iniciais de desnutrição. 20% já estavam sofrendo desnutrição moderada e aproximadamente 15% apresentavam desnutrição de moderada a grave. Estamos falando então que mais dos 65% das crianças avaliadas passavam fome. Esse mesmo relatório encontrou que 41% das famílias entrevistadas afirmaram que elas tiveram que pedir o mendigar por comida ou tiveram que encontrar a comida no lixo. Esse é um número muito assustador. Eu gostaria de repetir isso. Em um país com reservas de petróleo enormes, mais de 40% das famílias avaliadas têm que mendigar por comida ou têm que pegar alimentos no lixo. Eu tenho certeza que nenhuma pessoa honesta que tenha de fato pisado num hospital venezuelano ou falado como médico ou comum venezuelano pode dizer com seriedade que não há uma crise humanitária na Venezuela. As únicas pessoas que continuam negando a crise são aquelas que não se apoiam nos fatos, que veem a realidade por meio de lentes ideológicas e também nas altas autoridades venezuelanas. O governo venezuelano vem acusando seus adversários à direita de promover uma guerra econômica que eles dizem que é a causa da escassez da comida e dos medicamentos. a verdade é que poderíamos passar horas aqui debatendo sobre as taxas de inflação, o preço do petróleo, sobre a responsabilidade ou não do governo pela ruína econômica atual. Sem dúvidas, tudo isso contribui à crise humanitária. Mas, do ponto de vista dos direitos humanos, essa discussão não é necessária. todos aqui concordamos que a Venezuela está passando por uma grave crise econômica independente das causas. Qualquer governo minimamente responsável reconheceria o sofrimento de seu povo e tomaria medidas para mitigar esse sofrimento. Em vez disso, as autoridades venezuelanas continuam negando a crise. fazendo isso, elas estão bloqueando a ajuda internacional humanitária. As organizações internacionais humanitárias não podem atuar livremente no Venezuela porque precisam da autorização do governo. E o governo nega que está passando por dificuldades. As ONGs enfrentam enormes problemas para levar as doações de medicamentos e alimentos à Venezuela. Portanto, quando negam a crise, essas autoridades são diretamente responsáveis do desnecessário sofrimento do povo venezuelano. E elas devem ser responsabilizadas por isso. A escassez de comida e de medicamentos não está causando apenas protestos nas ruas. Essas dificuldades e as perseguições políticas dos críticos são as causas principais para centenas de milhares de pessoas abandonarem o país. A Venezuela era uma nação que recebia imigrantes. Eu nasci na Venezuela porque meus pais saíram da Argentina durante a ditadura. Agora, Venezuela está vendo o nésodo de sua própria população. Aqui no Brasil, de janeiro a junho deste ano somente, 7.600 venezuelanos solicitaram refúgio. Para você ter uma ideia, durante o ano 2010, foram quatro. O Comitê Nacional para os Refugiados, chamado Conari, aqui no Brasil, não pode lidar com essa quantidade de pedidos. Concedeu refúgio para apenas 14 venezuelanos em 2016 e negou a condição de refugiado a 28. As outras solicitações continuam pendentes. Em março, as autoridades brasileiras aprovaram uma resolução que permite aos venezuelanos aplicarem um visto de residência por dois anos. Tinha um custo de tramitação de 100 dólares, que era proibitivo para muitos dos venezuelanos que chegam ao país. Em agosto deste ano, o juiz federal decidiu que eles não precisavam pagar essa taxa. Esse mês, em agosto, a Polícia Federal de Roraima relatou que tinha recebido mais de 400 pedidos de visto temporário de venezuelanos. E não é só o Brasil, como falavam antes nos panéis anteriores. Os números de vistos temporários para venezuelanos emitidos pela Argentina vêm dobrando cada ano desde 2014 e chegou a 35.600 em 2017. No Chile, o número de vistos para os venezuelanos quadruplicou nos últimos anos e chegou a mais de 8.000 em 2015. O Peru recebeu, neste ano, só nos primeiros meses, mais de 10.000 pedidos de permanência dos venezuelanos. o Brasil e os outros governos da região têm aberto as portas para os imigrantes venezuelanos. Essa atitude é muito importante quando falamos de pessoas que se sentem forçadas a deixar seu país. Nos últimos meses, eu entrevistei dezenas de pessoas que saíram da Venezuela por diferentes motivos. e a verdade é que todos os exiliados querem voltar para casa. Por isso, a América Latina precisa redobrar seus esforços para pressionar o regime de Maduro para acabar com suas práticas e políticas abusivas. A boa notícia é que, depois de um longo e bastante vergonhoso silêncio, a região finalmente acordou. Há governos importantes como o Brasil que têm criticado a repressão e têm pressionado o governo de Maduro a aceitar ajuda internacional humanitária. Há outras vozes como o Autocomissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a União Europeia, que o Japão, Coreia do Sul, países que estão se levantando para manifestar preocupações similares. Mas o verdadeiro trabalho ainda está por vir. Agora, o desafio principal é aumentar a pressão sobre o regime do Maduro. O Brasil e os outros países devem concentrar seus esforços, seus principais esforços, exatamente nisso. Muito obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.